E para fazer uma fala sobre o assunto, né, e para dar conta, na verdade, desse tema, tentar fazer uma síntese dessa temática que estamos discutindo hoje, que é a gestão documentária Preservação da Memória. Eu chamo ao palco Camila Brandi de Souza Bentes, diretora técnica do Departamento de Preservação e Difusão de Acervo do Arquivo Público do Estado de São Paulo. Bom dia a todos. Como meus colegas já falaram, não posso deixar de dizer parabéns para todos nós, arquivistas de formação e de coração. Agradecer a fala brilhante dos meus colegas, Ieda, André, Marcelo. E agradeço o convite à Ieda, a paciência do Stanley nesse convite. E quem me conhece um pouquinho sabe que subir num palco, segurar o microfone, para mim, sempre é um desafio. E hoje é um desafio especial, porque depois de 15 anos trabalhando no Departamento de Gestão do Saesp, essa é a minha primeira oportunidade de subir ao palco, segurar o microfone e conversar com um público tão interessado do outro lado do balcão. Então, agora, no Departamento de Preservação e Difusão de Acervo. Mas, refletindo um pouquinho sobre o tema, eu fui encontrando um lugar de conforto nessa fala. E esse lugar de conforto é justamente pelo fato de que aqui no Arquivo do Estado, no Estado de São Paulo, a gente trabalha de uma perspectiva bastante integrada os conceitos de preservação e gestão. Então, de certa forma, não estou num lugar tão desconhecido nessa fala. Essa integração é bastante real e concreta do ponto de vista conceitual e de premissa do nosso trabalho. Enquanto uma prática, é o nosso desafio diário e rotineiro. Cada vez mais tornar uma realidade a integração dessas duas atividades que o arquivo desempenha no exercício da sua missão institucional. Então, não é possível a gente falar de gestão sem falar de preservação, nem falar de preservação sem falar de gestão. O que eu queria fazer aqui hoje, nesse desafio de costurar um pouco as falas, é destacar alguns aspectos do que a gente já conversou hoje, que eu acho que é relevante a gente dar uma paradinha e refletir um pouquinho. O primeiro aspecto que eu acho importante, e a Ieda já colocou, acho que todos os colegas colocaram um pouquinho em suas falas, é o fato do que a gente está falando quando a gente fala de preservação da memória. O que é memória? Memória é um conceito tão largo, cabe tanta coisa e muitas vezes tão conflituoso, tão cheio de questões. Então, para a gente pensar um pouquinho na atividade do arquivo, e o nosso papel, eu acho que é importante a gente focar na questão da preservação da memória, da perspectiva do trabalho e do arquivo. Então, nesse sentido, é um sentido estrito, restrito, de preservação e de memória, que eu gostaria que vocês estivessem atentos. Num arquivo, quando a gente fala de preservação da memória, no primeiro momento a gente está pensando no quê? Na preservação da memória da instituição, ou seja, da preservação da memória das atividades e das ações, das funções que aquela instituição que constituiu aquele acervo, aquele arquivo, executou ao longo do seu funcionamento. Por que isso daí é importante? Porque outras memórias vão ser construídas a partir do registro material daqueles documentos. Então, um arquivo tem que ser a representação da instituição. Ele não é a instituição em si, mas ele é a representação de tudo que aquela instituição faz. Esse é o sentido primeiro de preservação de memória institucional. A partir daqueles documentos, inúmeros pesquisadores, historiadores, filólogos, diversas áreas do conhecimento, cientista social, poderão se apropriar desses documentos e elaborar outros conhecimentos, outras e múltiplas memórias. Mas essa função do arquivo como representação da memória das atividades que a instituição realiza é um aspecto importante para a gente entender o desafio da avaliação. Então, como a CIS colocou, a produção é muito gigantesca. Então, é uma necessidade a gente eliminar os documentos, a gente reduzir essa massa documental. Mas como a gente faz essa redução sem mutilar o conjunto, sem danificar a representação dessa memória institucional? Esse é o grande desafio de cada um de vocês nos seus órgãos ao elaborar a tabela de temporalidade. A gente tem que ser capaz de emagrecer, enxugar aquela documentação com a responsabilidade de não comprometer esse legado e essa memória da instituição. E aqui, eu acho que um exemplo que o professor Manuel Vazquez usa é sempre bem esclarecedor e didático. Ele compara a avaliação ao processo de emagrecimento de uma pessoa obesa. Então, uma pessoa está muito acima do peso, tem muita gordurinha, não combinamos a questão da gordura, mas tem muita gordura e a gente precisa emagrecer. Ele tem que perder 60% do seu peso, por exemplo. Basta a gente ir lá e amputar uma perna e um braço e a gente atingiu a meta. Esse emagrecimento da massa documental é similar ao emagrecimento nosso, de um indivíduo. A gente tem que perder a gordurinha, a gente tem que perder o que é redundante, perder o que não compromete o contorno do corpo. E o contorno do corpo, o que é, na casa do arquivo, é a memória de todas as suas atividades. Agora, como que a gente faz isso? Como que a gente consegue emagrecer sem perder nenhum aspecto dessa instituição? E aí eu quero destacar dois pontos que eu acho que são pontos que a gente tem que refletir antes de iniciar o trabalho dentro de uma comissão ou na elaboração de uma tabela. A gente não pode, de forma alguma, analisar o documento e querer valorar aquele documento, identificar o seu valor, sem trabalhar o documento no seu contexto. É o contexto de produção que vai permitir que vocês, que a gente, analisem aquele documento e identifiquem os seus valores. Não é o documento isolado, é o documento ao lado de todos os documentos iguais a eles que foram produzidos numa série documental. É a série documental no contexto que determinou sua produção. e é analisar aquela série documental na relação com as demais séries documentais que foram produzidas. É nessa análise que a gente pode ver que aquele documento poderia ser eliminado sem prejuízo de registrar aquela atividade dentro do conjunto do arquivo, porque existe um outro documento, também produzido naquela atividade, que condensa as informações que aquele documento que eu vou eliminar estão trazendo. Então, esse aspecto é fundamental para a preservação de uma memória mais completa e mais orgânica. Pensar o documento no seu contexto. E um outro aspecto muito importante, que também todo mundo já falou um pouquinho aqui, que é a questão da multidisciplinariedade. O documento tem várias facetas, vários valores, e então a gente tem que lançar sobre ele, além de analisá-lo no contexto, múltiplos olhares. A gente precisa olhar aquele documento de diversas perspectivas para que nenhuma escape, para que a gente não negligencie nenhum aspecto importante daquela série documental. E aí nada melhor do que a gente ter em múltiplos olhares. Um curso de diversos profissionais, arquivistas, administradores, juristas, o próprio produtor do documento, o arquivista, para a gente fazer uma análise mais rica desse documento. Como a Ida colocou, a questão da constituição da memória, da constituição do patrimônio documental que vai ser legado, é um exercício de valoração. e reconhecer que esse exercício é um exercício de valoração, é reconhecer que esse exercício tem dentro dele uma subjetividade intrínseca. A atividade de valorar é uma atividade impregnada de subjetividade. E nosso exercício, enquanto uma atividade técnica, criteriosa, é controlar essa subjetividade, fazer o critério objetivo possível. E, para a gente conseguir isso, a gente tem que discutir, como o André colocou, discutir com os produtores, discutir com a comissão, discutir com várias pessoas, analisar a legislação, analisar o contexto de produção, para que a gente consiga fazer uma seleção mais criteriosa e mais controlada. E essa atividade que vocês realizam no órgão de vocês, que a gente realiza aqui em parceria com vocês, é uma atividade de extrema responsabilidade. Porque, se a gente avaliar de maneira errada, a gente pode estar eliminando um documento que seria essencial para a preservação da memória. E aí o dano à memória é irreparável. Por outro lado, se a gente avaliar errado, também a gente pode guardar documentos que não precisariam ser guardados. que é um outro problema muito preocupante, porque preservar custa caro. E aqui vai ao encontro do que o Marcelo já falou e que o André também, da questão da economicidade. Preservar é uma ação muito cara. E por isso que preservar tem que começar, é uma ação que começa lá na origem, lá na produção do documento. Se a gente abandonar o documento à sua própria sorte durante 5, 10, 15, 20, 60 anos, amassado numa gaveta, torto numa estante, debaixo de uma goteira, e esse documento for de guarda permanente, o custo para a gente recuperar esse documento e preservar é enorme. É muito mais lógico, racional, tendo avaliado os documentos, identificado os valores dos documentos, cuidar do documento desde o momento da sua produção. Então, se o documento é sabidamente de guarda permanente, a gente tem que produzir ele num documento de melhor qualidade, não vamos grampear o documento, não vamos deixar ele em qualquer lugar, para diminuir o custo da preservação e assegurar que essa memória seja constituída com critério e não com aqueles documentos que sobrarem, que restarem as intempéries do tempo. E uma outra questão importante, o advento dos documentos nato-digitais exponencia essa relação de gestão e preservação. Na questão dos documentos digitais, se a gente não pensa os requisitos de segurança, de preservação, na hora de construir os sistemas que vão produzir a automação de alguns processos, muito certamente, a gente não vai conseguir assegurar que aquele documento seja preservado e acessível ao longo do tempo. Então, a questão do digital, ele vem exponenciar toda essa questão. Eu não sei como está de tempo. Está ok? Teria algumas outras coisinhas para comentar, em especial, em relação ao papel do arquivo administrativo, mas eu acho que esses aspectos já são pontos de destaque importantes para a gente refletir. O arquivo é o órgão que deve assegurar a representação, a preservação da memória de todas as atividades e funções que a sua instituição executa. Que esse critério de valoração tenha uma subjetividade, e daí a seriedade e a responsabilidade de a gente fazer isso de maneira integrada e participativa. e que a gente não pode jamais querer encurtar e pegar um atalho e pensar esse processo todo sem ser analisando o seu documento no seu contexto. O risco de a gente cometer um equívoco é gigantesco. Então, passo para o Stanley para a gente começar a conversar e a gente coloca outras questões ao longo da conversa. Obrigada. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto